Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para o concurso da Caixa 2024. Nós já vamos resolver a questão de hoje, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Caixa, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo pessoal e vamos lá para a resolução da questão de hoje. A questão diz assim, a porta USB é um dispositivo de entrada e de saída reconhecido por ser rápido e eficiente na transmissão de dados entre os dispositivos e o sistema operacional de um computador. Qual é a forma de transmissão de dados de entrada e saída que caracteriza a porta USB? letra A comutação por pacotes, letra B paralela, letra C serial, letra D TCP barra IP e a letra E UDP. E aí pessoal, qual dessas respostas é a correta? Para responder isso nós vamos precisar entender um pouquinho mais sobre o termo USB. Pessoal, para quem não sabe, o termo USB vem de Universal Serial Bus, que traduzindo para o português significa justamente barramento serial universal. Só aí nós já temos uma boa resposta, né? Observa, USB significa barramento serial universal. Então quer dizer que ele trabalha com o que a gente chama de comunicação serial, que é aquela onde um bit de dados é transmitido por vez em série, um após o outro. Por isso o barramento serial, porque os dados são transmitidos bit a bit em série, certo? Vamos falar de algo a mais sobre USB. Ele pode ser utilizado como um padrão para conexões. Portanto, ele padroniza, no caso da indústria, cabos, conectores, protocolos, que são utilizados para conexão, para energia e também para comunicação entre os computadores e entre os dispositivos periféricos. É sempre bom saber que o USB possui reconhecimento de conexão de hardware a quente. É o que nós chamamos de hot plug and play, capacidade que ele tem de ser conectado com a máquina ligada, com o computador a quente e mesmo assim o dispositivo ser reconhecido e entrar em funcionamento. Outra coisa importante é que ele é utilizado na conexão de muitos dispositivos e por isso o nome universal, barramento serial universal, porque ele permite uma gama extremamente diversa de dispositivos, como por exemplo, eu posso conectar o teclado, o modem, pendrive, impressora, scanner, HD externo, webcam e tantos e tantos outros dispositivos periféricos usando o padrão USB. Para quem não tem muita porta USB no seu computador, pode inclusive adquirir os chamados hubs USB, que permitem estender as portas USB que estão disponíveis no computador. Ele funciona como se fosse um T de energia elétrica, onde ele acaba abrindo mais portas para uso naquele computador, certo? Outra coisa importante é a evolução do padrão USB, que começou lá com USB 1.0 de 1,5 megabits por segundo, depois evoluiu para USB 1.1 de 12 megabits por segundo, foi a USB 2.0 já com 480 megabits por segundo, depois veio USB 3.0 já com 5 gigabits por segundo, o que equivale aproximadamente a 5 mil megabits por segundo, foi a USB 3.1 a 10 gigabits por segundo, e aí USB 3.2 indo a 20 gigabits por segundo como taxa de transferência de dados. Percebe que o padrão USB então não para de evoluir. E aí está vindo, pessoal, também USB 4 que promete até 40 gigabits por segundo. Só para a gente ter uma ideia, 40 gigabits por segundo significa aproximadamente 40 bilhões de bits por segundo de taxa de transferência que pode chegar ao USB 4, ok? Beleza, falando de tipos de padrões de conectores ou até de simbologia, aqui eu mostro para vocês a imagem do símbolo que representava USB 1.0 e 1.1, aqui a simbologia do USB 2.0, simbologia do USB super speed que é o 3.0, aqui o super speed plus ou mais que é o 3.1 e aqui o super speed mais mais ou plus plus que é o 3.2, certo? Os conectores também alteram ao longo dos anos, aqui eu tenho um conector USB do tipo A, aqui um conector USB do tipo B, aqui um micro B, também tem o tipo C, o type C e também tem o USB C reversível que pode ser conectado em ambas as direções, isto é, ele é bidirecional. Suporta aí a disponibilidade de energia de até 100 watts, o que é bem interessante, né? Compatível tanto com USB 3.1, 3.0 e 2.0 e também outros protocolos USB anteriores, ele também inclusive compatível com outros padrões que a gente conhece aí no mercado. Bem, pessoal, aqui eu mostro uma imagem para vocês, diversas portas que estão na placa-mãe de um determinado computador, entre elas a gente tem vários tipos de portas USB, como aqui, ó, portas USB 2.0, portas USB 3.0 e aqui conector USB C. Isso evolui aí ao longo dos anos, né? Ok, pessoal, vamos voltar para a nossa questão, porque a nossa questão na verdade era muito mais simples, eu alonguei aqui para mostrar para vocês outras características do USB, mas simplesmente a questão perguntava qual é a forma de transmissão de dados de entrada e saída que caracteriza a porta USB. A gente acabou de ver que USB significa barramento serial universal, portanto a resposta tem que ser serial, que nós temos aqui na letra C de Canadá, que é o padrão para comunicação e transmissão de dados do USB, o nosso barramento serial universal. C de Canadá, então, gabarito e a resposta desta questão. Valeu, pessoal, mais uma questão resolvida. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!